Obrigado a todos, eu gostava em nome dos arcoenses que aqui estão, que eu cumprimento e saúdo a todos os portugueses, dar uma palavra ao Médio de Nanterre, aos seus adjuntos, ao Presidente da ARCOP, ao Sr. Manuel Brito e aos colegas que aqui estão. E dizermos que estamos hoje aqui novamente, em primeiro lugar, para convosco, entre vós, dizermos que a nossa relação de portugueses, de arcoenses, deve ser cultivada, deve ser preservada, deve ser aprofundada. E a questão cultural, apesar da distância física que nos separa, a questão cultural é muito importante. Nós gostamos daquilo que são os nossos valores, daquilo que é o folclore, descantar-se ao desafio dos produtos que aqui vos trouxemos. E esta relação é uma relação que nos faz estar hoje aqui em Nanterre. Dizer que a Portugalidade, a relação dos imigrantes com o seu país, a importância da imigração para o país, deve ser um valor que deve ser cultivado e que deve ser valorizado para o país e para os nossos concelhos. Arcos de Valvês tem-se desenvolvido muito nos últimos anos, mas tem sido com o apoio, com o envolvimento dos nossos conterrâneos, dos nossos imigrantes, um pouco espalhados por todo o mundo. E eu queria deixar aqui a Arco, na pessoa do Sr. Brito, mas também deixar a todos os arcoentos que fazem parte da associação. E o rancho, que dança muito bem e a maior parte são dos arcos. E eu gostei de os ver dançar hoje aqui e dar-lhes uma palavra, porque efetivamente dão uma imagem boa de Arcos de Valvês. E deixar também, aqui a todos, a todos os portugueses, dizer-lhes que é um gosto estar hoje aqui convosco. Dar-lhes uma palavra de agradecimento por tudo aquilo que fazem na relação de aproximação das comunidades imigrantes ao país. O país tem muito a aprender com o amor pátrio que nós vemos nas nossas comunidades imigrantes. O sentido e o gosto de ser português. Sente-se muito mais aqui, nas comunidades, aqui nos Estados Unidos, na Suíça, por onde eu tenho andado. Sente-se muito mais aqui o gosto pela pátria, o gosto pelo país, o gosto das raízes, o gosto da nossa cultura. E eu gostava de vos deixar aqui esta palavra de parabéns por tudo aquilo que fazem pela nossa cultura, pelo nosso país, por aquilo que somos de ser portugueses. Aos arcoenses, muito especialmente, também uma palavra de amizade. E um voto sincero de estarmos hoje aqui é estarmos mais próximos. Foi uma satisfação para mim fazer hoje o encontro de arcoenses aqui, neste pavilhão de Nanterra. A relação de proximidade. Um bem haja a todos vós. Um bem haja aos portugueses. E mantenham sempre, na vossa relação também com os vossos filhos, a proximidade àquilo que é a nossa cultura, àquilo que é o nosso país. Estava a dizer-me, senhor Lomé, que soube treino na chante, letra ao jogo do Ian Antetra. E já vou-lhe-merci por todos os votos à amitié, pela comunidade portuguesa. Merci beaucoup. A todos, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. 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 Obrigado.